Você já parou pra pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortostex é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortostex, pagar o justo é o nosso forte. Olá pra vocês, está no ar o programa Papo Certo, com minha apresentação Amanda de Oliveira e de Evanira Guiar. Sejam bem-vindos, estamos aqui de segunda sexta às 8h30 da noite e falamos sobre diversas áreas de direito, política, saúde e trânsito. E o papo de hoje é empreendedor e o tema é o mercado de eventos sociais e corporativos. Segundo a Abrap, em 2022, cerca de 496 mil pessoas trabalharam no setor. Já aqui no Rio Grande do Sul, segundo Rejane Tavares, presidente da Associação Gaúcha de Empresas e Profissionais de Eventos, a AGEPs, ela afirmou que a tendência do setor deste ano é de crescimento nas vagas de empregos. Estamos recebendo o empresário Daniel Camargo, chefe marquês. Muito obrigado pela presença no Papo Certo. Tudo bem, como vai? Seja muito bem-vindo, Daniel. Fique à vontade. A bancada é sua, a bancada é nossa e também dos nossos telespectadores que nos assistem. E falando nisso, você já pode participar do Papo Certo enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela. Mas eu vou te lembrar, 30, 29, 80, 80. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortos RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortos RH. Conectar pessoas é o nosso forte. E no Papo Empreendedor de hoje, vamos falar sobre o setor de eventos que é dividido em sociais, corporativos, religiosos, acadêmicos, culturais e esportivos. Então, corrigindo, chefe da Arquês, como está o mercado de eventos, mas principalmente no pós-pandemia? Então, a gente está surfando uma onda de uma demanda reprimida que se acumulou no período de pandemia, onde a gente teve as restrições de público, enfim, e outras tantas. Então, essa demanda reprimiu tanto que até hoje a gente não conseguiu, digamos, zerá-la. Então, a gente ainda tem eventos que deveriam ter acontecido. A gente ainda está entregando. E, obviamente, aqueles novos que viriam não conseguiram data e nem fornecedores. Então, acabaram adiando os seus eventos. Então, essa demanda, a expectativa é que ela entre num patamar normal em 2024. Mas em 2023 a gente ainda tem essa demanda muito reprimida que está ocupando datas que talvez não seriam tão nobres assim num momento normal, né? Mas elas estão aí e a gente ainda está aproveitando ela bastante. Enfim, né? Os 15 anos viraram quase 17. E as formaturas haviam sido adiante. Quase a faculdade, né? Quase isso, né, Vanila? Mas, Daniel, na tua empresa hoje tem o mesmo número de funcionários que tinha antes da pandemia? Quantos funcionários tu tens hoje? Então, hoje a gente reduziu o número de funcionários, né? Hoje não, a gente reduziu na pandemia. A gente saiu de 47 para 23. Hoje, 23, a gente reduziu mais no momento da pandemia. E a gente retomou. Mas hoje a gente não chegou ainda naquilo que a gente tinha antes da pandemia. Porém, claro, a gente passou por alguns processos de modificações dentro da empresa. A pandemia também nos ensinou muita coisa, né? Que talvez a gente pudesse trabalhar, fazer mais com menos. Enfim, isso tudo a gente reavaliou. Algumas coisas que a gente acabou terceirizando. Se entendeu que não havia necessidade de manter aquilo como um processo dentro da empresa. Então, a gente conseguiu realocar em alguns terceirizados algumas funções. Isso também ajudou a reduzir bastante esse número de colaboradores. Hoje, claro, a gente contratou e está com expectativa ainda de crescimento. Mas também a gente está indo muito com os pés no chão, né? Porque a pandemia nos deu uma rasteira que foi de muito aprendizado. Então, a gente sabe que hoje a gente tem que ter mais cautela, enfim. E mais sólido. Então, a gente vem crescendo lentamente. Por mais que a gente tenha uma demanda bem grande de trabalho, a gente consegue atendê-la dentro da nossa realidade hoje. A gente tem um certo número de eventos que a gente consegue atender durante o mês. e a gente fechou aquela demanda e se a agenda está fechada, né? Então, antigamente a gente acabava fazendo mais eventos, enfim. Mas a gente entendeu que no nosso modelo de negócio, desse formato tem funcionado mais, tem sido mais proveitoso, né? Pelo lado da empresa. Excelente. Muito aprendizado com a pandemia, com todos os setores. Sim. No seu caso, a equipe fixa é menor, mas não significa que utilize menos mão de obra. Só que aí houve uma terceirização, muito aprendizado. E tu acreditas que essa tendência aí, observada atualmente, para 2023, 2024, vai ser de crescimento ou recuo do mercado? Eu acho que 2024 a gente vai ter um recuo do que a gente já tem em 2023, é 2022, 2023. Acho que o mercado volta ao normal, a sua normalidade, né? Então, hoje a gente está com essa demanda, digamos, até excessiva, né? Mas a tendência dela vem normalizando, normalizando, normalizando. Para 2024 a gente já está, ela, quase que estabilizada. E, Daniel, a gente quer dar um pouco mais de ênfase na entrevista sobre os eventos corporativos e sociais, apesar de termos todos os outros, né? Quais são os tipos de gastronomia e serviços mais comuns nesses eventos? Então, os corporativos, né? Em quase 90% dos casos, a gente trabalha com coquetéis, né? É um serviço mais utilizado para esse tipo de público, porque é uma coisa mais rápida, mais ágil, né? Todo serviço volante, geralmente, é num final da tarde, né? No início da noite, então, a gente precisa de coisas que sejam de fácil acesso e rápido acesso às pessoas que estão participando do evento. Então, os coquetéis ainda têm sido muito utilizados para os eventos corporativos. Já nos eventos sociais, a gente tem uma gama de serviços, né? A gente também tem uma recepção com canapés, volantes, se isso, né, as pessoas ainda gostam muito, casadas sempre com uma mesa de antepassos, que além de ser muito saborosa, ser perfumada, ela é atrativa, ela tem um fator visual também. Então, a mesa, ela se tornou hoje parte da decoração também da festa, né? Assim como a mesa de doce aconteceu um período atrás, a mesa de antepassos hoje também tem aquele fator visual. As pessoas tiram foto, tem que ser instagramável a mesa. Então, a gente, né, tem uma demanda muito grande pelas mesas casadas junto na recepção. Mesas de antepassos, canapés, volantes. E depois, um serviço de três tempos. Seria entrada, prato principal e sobremesa. É um serviço mais rápido, ágil, porque a gente tem que abrir a pista de dança logo em seguida. Então, não pode ser um serviço muito arrastado de gastronomia. E a mesa tá ali pra atender aquelas pessoas que gostam de ir lá, escolher aquilo que querem pegar. Tô com um pouco mais de fome. A gente sabe que, às vezes, num casamento, as mulheres começam a se arrumar muito cedo. Vai pro salão de festas, desculpa, o salão de beleza. Vai depois pro salão de festas ou pro clube. Então, tem esse fator de não almoçar, comer só um lanche. Então, quando chega lá, essa recepção tá com muita fome. Então, a mesa de antepasso consegue atender esse público. Ser mais forte. Isso mesmo. Força ali pra aguentar o casamento. Muitos queijos, quichas. Então, a mesa que atende bem nessa demanda. Mas é interessante, assim, esse cuidado que tu tens, porque eu vou a muitos eventos, e vocês sabem disso, e acontece tu chegar num evento e o serviço começar mais de uma hora depois da chegada. E isso, aquilo, tá todo mundo sempre correndo, né? Pra lá e pra cá. Enfim, às vezes eu chego a quatro eventos numa noite só. Aí tu imagina que num evento começa o serviço uma hora depois. Aí não dá, né, gente? Chefe, sabemos que de acordo com um tipo de serviço gastronômico, o número de profissionais envolvidos ali, como auxiliares de cozinha, garçons, copeiras, isso varia muito. Fale pra nós um pouquinho sobre essa estrutura de bastidores que a gente não vê. Então, a gente acaba não se dando conta, né? Quantas pessoas estão envolvidas pra realizar um evento. Só na parte de gastronomia, a gente tem, às vezes, uma pessoa a cada cinco convidados, né? Então, com equipe de garçom, copa, metria, cozinha, auxiliares, pessoal, lavagem de louça, carregamento de material e louça. Então, é uma gama de pessoas que a gente não imagina que está por trás daquilo ali. E cada vez mais a gente vem crescendo o número de profissionais porque o atendimento, né, ele vem se tornando mais em evidência nesses últimos anos aqui pros gaúchos, né? Então, a gente vem aumentando cada vez mais o número de garçons, de pessoas pra fazer esse bastidor pra que o atendimento lá na frente também seja mais ágil, né? Pra as pessoas não sentirem falta desse atendimento. Então, isso também é uma preocupação nossa. Ter um atendimento qualificado e eficaz. Imagina uma festa pequena pra cem pessoas, tem vinte pessoas envolvidas. Só envolvido com a parte gastronômica. Quantas pessoas tinham no teu casamento mesmo? É cem pessoas. Cem pessoas. E tu acha pequeno? Eu acho que tem pessoas bastante gente num evento. Olha só, falando em comportamento nos eventos tradicionais, como casamentos, os noivos ainda optam pelo formato tradicional ou eles já preferem as inovações? Então, a gente tem... Nos serviços, a gente tem uma mescla, né? As pessoas ainda querem coisas mais tradicionais, né? Porque o casamento não é um dia que a gente faz muita experiência gastronômica como eu digo, né? Então, a pessoa não quer errar. Tem a questão da família, tem a questão dos amigos, o pessoal do trabalho. Enfim, então, a gente tem muitas paladares diferentes envolvidos no evento. Então, a pessoa acaba sempre escolhendo um cardápio, digamos, mais inovador e no final opta por um mais tradicional. Verdade, sou testemunha disso. Caseia faz um ano e pouquinho. Então, foi exatamente isso. Porque começa a discussão, o que vamos fazer tradicional. Porque daí chega na hora, não quero errar, sei que minha família não gosta muito disso, a ceviche, minha família não come, mas o pessoal do trabalho gosta. Então, a gente tem que ir adequando, 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 e acaba sempre ficando uma coisa mais seccional. Mas com serviços sempre diferentes. O que as pessoas têm pedido muito? Essa métrica de serviços, como comentei, de ter a mesa, ter os canapés volantes, ter o jantar. A gente tem feito um serviço que a gente chama de mini-pratos, né? Que ele é uma... Chefe, eu ia perguntar exatamente isso agora. Quais são as novidades e tendências gastronômicas nessas festas sociais? É isso mesmo. Então, esses mini-pratos, né? Que a gente tem feito, ele tem entrado com muita força nesse tipo de evento, né? Porque ele tem o fator de inovação, mas ele também tem pratos mais selecionais. Esses mini-pratos, ele não é um serviço empratado. É como se fosse, porém, a gente faz um prato num tamanho menor, reduzido, e a gente faz uma sequência de vários mini-pratos. Então, a pessoa tem... Seria quase um menu degustação. A pessoa tem uma experiência maior, ela pode repetir os mini-pratos, né? Então, se eu não gostar do outro, enfim, eu posso repetir aquele que passou antes. Eu, particularmente, gosto muito dessa opção. Essa opção tem sido uma das que mais tem saído pra final desse ano e início do ano que vem. É um serviço um pouco diferente, mas ele dá uma maior gama de acertos também dos convidados. E em relação a essas mudanças que vêm do tipo de servir, também do que as pessoas preferem comer, o que isso gera dentro do teu negócio? Locação de mais materiais, mais pessoas? Como são? Então, a gente está sempre buscando materiais novos, né? Então, a gente está sempre lá incomodando a Regiane pra ver o que tem de novidade, o que acontece, né? Nesses materiais que estão chegando pra gente aqui. A gente precisa realmente estar mudando. Uma tendência agora a ter pratos, né? Que a gente chama de linhas mais orgânicas, né? São pratos de cerâmica. Então, isso vem como tendência agora pra 2024. Então, está sempre mudando. A gente não pode nunca parar no tempo. A gente está sempre se atualizando, ver o que é tendência lá fora, ver o que é tendência em São Paulo, porque vai chegar aqui. Antes de fazer a próxima pergunta dele, eu quero fazer uma pergunta curiosa. E como se faz com os veganos vegetarianos? Como vocês atendem esse tipo de cliente? O que é? Então, na verdade, os veganos vegetarianos alérgicos a glúten, lactose, isso cresceu muito, né? Nesses últimos anos. E não tem como não atender, né? Imagina que a pessoa está no casamento em sítio, ela não tem como pedir um iFood, não tem como sair pra jantar, ela está lá no casamento, ela precisa de alimentação. Então, a gente tem que atender essa pessoa. A gente sempre faz uma reunião checklist, né? Antes do evento, onde a gente vê todas as restrições alimentares, né? Glúten, lactose, veganos, pratos, quigs, qual é essa demanda? A gente produz isso separadamente, né? Tem contaminação cruzada, enfim, vários riscos na cozinha que a gente precisa tomar o cuidado. E na hora do evento, o MET identifica as pessoas junto com as cerimonialistas, né? Então, onde essa pessoa está sentada, quem é a pessoa, ela vai até a mesa, se apresenta, explica que tem uma alimentação que foi toda feita especial, que os noivos lembraram dessa pessoa. daí a gente leva separadamente a mesa para não comprometer o cardápio em geral, porque ainda as pessoas já são muito carnívoras, né? Principalmente os gaúchos. E o que não pode faltar em um evento além da boa gastronomia? Então, casada, boa gastronomia tem duas coisas, né? Que é o serviço de bebidas, né? Que ela tem que estar de acordo com o menu escolhido e em temperatura certa, né? Então, o que é gelado tem que ser servido bem gelado, né? E também o atendimento, né? Não adianta a gente ter tudo pronto lá dentro da cozinha se o atendimento não favorece ali no salão. Então, a gente precisa estar com um atendimento muito bem alinhado, né? Então, a gente faz reuniões antes do evento. No dia do evento, a gente faz uma reunião final com todo mundo lá no evento também, onde se passa todos os detalhes e tudo que pode acontecer, né? Esses menus mais específicos, o perfil dos noivos, a expectativa deles quanto ao evento. Isso é bom que todo mundo que esteja no atendimento, na linha de frente, consiga perceber, né? Para que a gente consiga entregar uma melhor festa, a melhor experiência, né? Para todos. O papo está muito bom, mas a seguir vamos falar mais sobre o setor de eventos. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta. Lembrando que o programa também está sendo transmitido pela rede litoral de televisão através do canal 6 da NET Litoral e também dos demais canais digitais. Dando continuidade, então, qual a importância do network no setor de eventos e como se destacar no mercado tão concorrido? Então, se destacar no mercado não é fácil, né? A gente precisa estar sempre se atualizando, sempre atrás de novas tendências, testando coisas novas, receitas novas. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. Isso é uma coisa imprescindível. e o network, sem network, a gente não, ainda mais em eventos, não consegue andar, né? A gente faz network dentro dos eventos porque todo mundo no evento vai precisar se alimentar, seja o fotógrafo, o DJ, o cerimonialista. Então, a gente está sempre em network, sempre conversando com todo mundo. Isso é, na nossa área, muito bom, né? Porque a gastronomia acaba chamando todo mundo, né? para perto. Então, a gente consegue conversar, enfim, falar sobre o nosso trabalho para mais pessoas, atingir mais pessoas. E, Daniel, nós podemos considerar que com os novos tempos pós-pandemia, as pessoas fazem menos festas em suas casas, residências? Sim, nas residências, sim, mas há uma demanda crescendo também que é nos condomínios, né? Então, as pessoas têm ido muito recorrido aos salões de festas de condomínio, né? Então, a gente tem vários salões aqui, principalmente aqui na cidade, que com isolamento acústico, cozinha moderna, com todos os equipamentos, então, isso se criou uma demanda boa para que a gente faça também festas em condomínios. É uma coisa que antigamente não se tinha tanto e hoje essa demanda cresceu. Festas menores, aniversários, as pessoas têm comemorado muito em condomínio, no salão de festas de condomínio. Festas que não vão até tarde, enfim, festas menores. Isso é uma tendência também que vem crescendo. E, por exemplo, na tua empresa, vocês atendem festas a partir de quantas pessoas? Então, a gente atende festas a partir de 50 pessoas, né? porque a gente não consegue atender festas menores que isso em questão do tamanho que ficou o nosso staff, né? Então, acaba que para poucas pessoas ela se torna muito cara, né? Então, é quase o mesmo valor para a pessoa fazer uma festa para 20 e para 50, porque a gente não consegue reduzir tanto assim, né? o nosso custo. Então, a partir de 50 pessoas a gente consegue ser mais competitivo na questão financeira também. Muito bem. Alguns anos atrás, houve um aumento na procura por casas de festas, né? Com ambiente, serviço completo. Agora, o que está em alta são os ambientes abertos, rústicos. Quais as tendências para o consumidor em 2023, 2024, em festas tradicionais como casamentos, formatura, 15 anos? Então, esse formato de locais mais abertos, acredito eu que ainda não chegou no limite, ele está em crescimento, ainda as pessoas têm optado por essa questão, não só pelo ambiente aberto, mas sim pelo contato com a natureza. Isso é uma questão que vem crescendo, a gente ter esse contato com a natureza, um local mais com verde, isso tem sido uma demanda maior. E esses espaços, assim, também com casas de festas, que também vendem muito serviço fechado, isso também tem sido uma coisa que tem reduzido bastante, né? Então, até as casas têm aberto um pouco mais esse leque para tentar atrair o público. Antigamente, tinha muito essa questão da pessoa pegar já tudo meio pronto, não preciso personalizar, só vou precisar personalizar, mas já tem a gama de serviços todas ali. Isso hoje tem sido ao contrário, as pessoas querem escolher cada fornecedor, querem participar de tudo, querem construir o seu evento. Então, essa tendência desses locais mais abertos, que a pessoa possa levar os seus fornecedores, é um modelo de negócio que está em expansão. Nós temos mais ou menos uns 5 minutinhos de programa e estamos em agosto. E para quem pretende fazer uma festa final de ano, por exemplo, qual o prazo que tu indica de antecedência para fazer contratação de serviços? Então, pelo menos uns 3 meses. 3 meses já é o limite, digamos assim. Isso é se der sorte de ter agenda, então. Isso aí. A gente, por exemplo, a gente não tem mais agendas finais de semana em outubro, novembro e dezembro. Talvez outubro tenha alguma coisa ainda, mas esses 3 meses a gente já não tem mais final de semana. Acaba que a pessoa precisa pegar um dia de semana. Então, o que acontece é que a pessoa não escolhe mais a data e também, às vezes, não escolhe mais o fornecedor. Ela tem que pegar aquilo que está disponível, que nem sempre é bom. Então, o importante é antecipar para poder escolher. Vou escolher o meu fornecedor, vou escolher a data, vou escolher o local. Então, isso é importante. Quanto mais se antecipar, ela consegue fazer essas escolhas. A Regenita Vardes, que já esteve aqui conosco, ela comentou que o ideal da festa é pelo menos um ano de planejamento. Claro, estamos falando sobre a parte gastronômica, mas a festa, em geral, um ano antes começa. Isso. E o que mais pesa na hora do orçamento de um evento? A gastronomia, materiais ou mão de obra? Falando aí para os empreendedores, que estão nesse meio. Então, hoje eu acho que a parte de decoração e gastronomia, talvez, tenha sido o que mais tenha pesado esses últimos eventos. Esses dois serviços têm um custo mais elevado. Como comentei, a parte da gastronomia, não só os insumos que a gente utiliza que não têm sido tão baratos, também a questão da quantidade de mão de obra que é necessário para realizar, entregar esse evento, acaba encarecendo bastante. Então, a parte de gastronomia e decoração, a gente sabe que acaba sendo os dois fatores que elevam um pouco mais o orçamento do evento. E a qualificação na mão de obra no setor, ela é um problema? Já foi mais, Amanda, já foi mais. Hoje em dia, a gente tem muita escola de gastronomia, antigamente não se tinha isso. Então, a gente consegue ter uma mão de obra mais qualificada, que a gente consegue moldar melhor no dia a dia do evento. Antigamente, não, tinha que construir ela do zero, ou então pegar de um outro fornecedor que às vezes era concorrente, então a pessoa vinha com vícios. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu consegue pegar uma pessoa que está se formando na área de gastronomia, que é apaixonada por gastronomia, ela quer trabalhar com aquilo. Então, é muito mais fácil da gente moldar para atender a demanda da empresa. E falando sobre casamento, qual o mês ou os meses que são os mais procurados? Continua sendo maio o mês das noivas? Então, acho que maio não é mais o mês das noivas. Não é? A gente tem os meses que a gente mais realiza casamento são março, abril, outubro e novembro. Pulou maio? Pulou maio. Esses quatro meses chuvosos no sul. A gente pega a chuva, enfim, questão do fator tempo. Então, isso tem, modificou. Então, esses quatro meses são os quatro meses que mais se realizam casamentos. Ah, realmente, até porque se for fazer, a noiva vai colocar um vestido, um friozão, não vai fazer casamento em junho, no alto do inverno. Vamos dar tempo para mais uma. Itens básicos para um evento, para dar certo? Então, a pessoa tem que estar em primeiro lugar é entender bem o que ela gostaria no evento, né? Porque tem que ter um ponto-chave no evento. Então, se a pessoa está com, o principal ponto dela é a pista de dança, então, ela tem que investir mais na parte de sonorização, painel de LED, bebida, enfim. Se o ponto-chave dela é a questão da gastronomia, então, ela precisa investir muito mais em gastronomia, ter um jantar mais formal, ter um serviço mais qualificado, uma harmonização das bebidas para esse jantar proporcionar uma experiência melhor. Olha, daria para fazer dois, três programas aqui com o Daniel. Quero te agradecer muito a tua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E eu agradeço a vocês por terem nos assistido e lembro que o nosso programa, ele também é reprisado amanhã às 7h30 aqui na sua TV. Então, chegamos ao final do Papo Certo e amanhã, neste mesmo horário, estaremos aqui com o Papo de Saúde e vocês são os nossos convidados. Até lá!